Cara, tem esse vídeo aqui, ó. Vamos ver se esse vídeo aqui... O Brasil Sorriu. É esse aqui, né? Tem todos os mapas. É isso. Vamos ver. E é com a câmera do Gal. O foda é que quando roda a vinheta do Brasil, filho, já tá matando gente. Já nem que já tá tomando tiro na cabeça, na porrada, comendo. Nem deu pra rodar a vinheta, filho. Olha lá. Imperial e Complexe, Complexe e Imperial, Imperial e Brasil. Evento e Fer, Tchelo, Vini, Boltz e ele. O professor de Rafale. É... Vole! Já começa ganhando pistol, tá? Tá explorando, filho. O Leite tá escalando o time ainda, o tiro tá comendo já. Brasil! Olha aí, calma, o Fer vem, pega a kill. Aí já tá um 3x1, já. Já foi pra 3x1, foda-se. Só desconfia, só desconfia. Beleza, 3x3. Beleza, Boltz! Vinda, Boltz! Bala! Que bala, Boltalha! Desconfiou do terceiro? Tem que sonhar? Tem que sonhar? Tem que sonhar? Sonha, Grim! Sonha! Pô, os caras dão muita bala, eu fico desesperado, mano. Cara, porque eu sou muito ruim. É óbvio, né? Eu sou muito ruim, mas... Tipo, dá muita agonia, quer uma frestinha, né? Quem vendeu, não compra mais. É, graças a Deus. Só que aí o JT já tava na bota. Esse round tá difícil. Se tirar uma arma, tá legal. Tá bom. Ó, 5x2. Eu jogava com os moleques de brincadeira, pô. O Beltrão, o Joãozinho, o Cudimel joga. O Cudimel e o João jogam todo dia, mano. Tem que chegar aí no 39. Vai ser difícil. O Grim consegue a kill. Vem a 3 de 2. 3 kills. O bombear é nosso. Meu Deus. Tignão. O cameraman nem pegou. E olha que o cameraman é rápido, viu, velho? Ele olha os lugares. Já olhou em cima do BTT. O bolso agora, ó, acaba tomando. Vem a smoke pra já drenar a molotov. O Feng... Pô, fica uma... Caralho, mano. Tipo assim, caralho, sei lá. Tomou a flash, não conseguiu o Tchelo. Os caras não se matam o tempo todo, moleque. E pegam um pouco, tá? Isso é bizarro, pô. Caralho, o cara tá passando um na frente do outro. Caralho, é a 4. O cara não pega um tiro no outro, pô. Consegue a kill. O Tchelo matou lá no outro bombe. O Tchelo matou no outro bombe. Calma, Vime. 20 segundos. Não tem o que fazer. Muito difícil. Não, não, não. Não tô falando do inimigo, não, velho. Tô falando do amigo, pô. O amigo tá na frente dele. Ele consegue fazer uma cadência de tiro que ele não pega no cara, tá ligado? Não tô falando do inimigo, não. Tô falando do amigo. O cara tá na frente dele, porra. Tchelo vem. Legal. É 2x1. Ele tá de AW. Tudo, pô. Ele tá de AW. Beleza! Vamos! Vamos! Às vezes acontece um TKzinho, mas é muito pouco, pô. É porque eu sou muito lixo, pô. Então eu me surpreendo com coisas básicas. O Zip já mandou girar, né? Tem aí três jogadores do time da Complexe no Bombe A. Manteve dois no Bombe B. O Feng tá ali esperando. Tá meio que perdido. Se passou, se não passou. Se vem, se não vem. Vai fazendo barulho. Cai o Boltalha. O Feng tomou aí um pouco de dano. Hey, Zach, no timing. Beleza, calma. Era 2x5 isso daqui, hein? Era 2x5. Tem muito round. Não pode demorar tanto também. Pô, essa AK do Vini é muito bonita, mané. Muito bonita. Não pode demorar tanto. Faz esse smoke. O cuidado é bom. O cuidado do Vini aí é legal. Ele vem. Ele não sabe, né? Não tem aí o radar. É a nova, é meu. Eu descobri que é a nova. O Fer tá ali esperando. Vem os três pelo NIP. Eu falo, caralho, o Fer tá com uma arma com o adesivo desse cara, desse JT aí. E é ninguém, né? Desculpa, eu não sei se esse cara é famoso, mas o JT que eu conheço é o JT em Timberlake, que é o pico. Mas é que eu me liguei que ele deve ter pego no chão, né? Podia ter mais um smoke, né, velho? Vem a molotov. Essa molotov vai cair aí, ó. Próximo do Vini. Vem a... Caralho, pô. O Fer pegou... Pô, deu uma moral pro moleque. Botou adesivo na arma dele. Óbvio que não. É agora. É agora, ó. É agora. Fer. Fer. Vini. 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 Vamos, caralho. Porra. Que beleza. Tem jeito, cara. 2x5. Completo, ó. O Botalho tá ali. Pegou a informação. Falou, é aqui na minha. Só fica vivo. Aqui é guarda, não é? Não. Não? Dá pra organizar um retake. Quatro costas. Opa, o JT. Ai. Bora, bora. Tem que pegar aqui o do JT. Tem que pegar. Bora, Vini. É você. Beleza, Fallen. 3x3. O Vini vai na frente. Ele tá com menos vida. A gente tem... Pô, esse baleazinho dos caras é muito foda, mano. Pau por reto. Caralho, é mó doideira, mano. Pô, eu acho muito bonito, mano. É bonito de ver, né? Aí tu vai jogar, aí já pega 7 racistas no time. 4 crianças. 2 miras ruins do caralho. Lagado. Já dá vontade de sumir do mundo. Um kit no Fallen, tem uma smoke no Fallen, ele já deixa. Olha que interessante, ele já faz a smoke rápido. Na bomba, já tira um canto. O outro consegue aqui no Fang. A gente tem informação. Tem que ser rápido. Beleza. Hum... Aqui dificultou. É 11x5. Temos um cuego. Valeu. Valeu. Laguento. Eu já fiz história nesse mapa, tá? Já fiz história. Pode perguntar pro moleque. Já matei muito aqui. Quase. Passou tudo. Passou tudo. Legal, Tchelo. Porra, o que o Tchelo matou hoje também foi a sacanagem. Brincadeira o que ele fez. Puta que pariu. Ó, ó, ó. Legal. Beleza. Vamos, vamos. Brasil. O que o Tchelo matou pra caralho? Três imperial... Pô, o gaulês também tem que parar com esse bagulho de beleza e legal. Tem que soltar um caralho. Tomar no cu, porra. Vai se fuder vocês, tá ligado? Tem que falar uns palavreados, né? Pra soltar, porque hoje ele tava vermelho, cara. Eu tenho medo dele ter um treco, porra. Deve ter um treco lá nessa cadeira dele, porra. Tem que botar pra fora essa porra. Todo respeito, é claro. Porra, vai tomar no cu geral, caralho. Vai todo mundo mamar o professor, porra. Vai se fuder, filha da puta. Ele fica muito contido, né? Ele fica segurando, segurando, aí ganha, vai... Beleza, beleza não... Beleza não consegue soltar, tu. Fazer um... Forçamos legal, tem três M4, tem a melhor arma do jogo, a MP2. Ele ficou puto com câmera? Tem uma W. É, eu vi aquele... Mas o câmera também tava brincadeira, tava perdendo tudo, porra. A gente chegou de 13 a 12, mas com os bônus altos, tigrão. Pô, não dá, porra. Ai, gente, vai, fã. É, fica, nóis. Beleza, Fallen. Beleza, 5x4. O meio é deles. No último mapa, o Gal tava dando uns gemidos no AT. Fiquei preocupado. É, não, ele tava, tava... Ele tava, ele ia pro caralho. Tô com medo, pô, tá maluco. O Fallen vem... Ai, na trave. Já vem o primeiro pro Fer? Reposiciona. Beleza, o Fer fala e consegue aqui o... E tigrão, pula os bônus. O ser humano, cara, quando ele tem oportunidade de voltar ao Rio de Janeiro, ele faz de tudo e muito mais, né? Não tem jeito, é o que eu falei, tá ligado? Se fosse o Major em São Paulo, já dava uma desanimada. Como era o Rio de Janeiro, os caras já vão com outra mentalidade. Outra parada. Tem jeito. Eles não é bom. Entenderam é foda. Esse dinheiro agora, eles... Você tá... Vai entrar em cima, você vai entrar em cima, você vai entrar em cima, você vai funcionando, ele vai querer. Coisa linda, ó, ó, ó. O que é isso, Vini? Deu HS, terminou o HS, vem duas molotovs, vem fazer um flash, o Cello tá por cima, consegue uma kill, consegue a segunda, pervera, que beleta, vamos! Fallen deixou o JT caprichosamente aí, com 14 de HP, o Fallen vai ter o pique aí na molotov, joga muito esse doidão, tá? Também. Bizarro, né? Ele é muito bizarro, ele, tá? Pô, e tipo assim, ele não tem... Pô, é doideira, pô. É doideira, tá? Ele não tem medo da responsabilidade, não, mané. Doideira. Pô, esse menino tem um futuro, sacanagem. Não, mas é muito bizarro, tipo assim, pensar que, tipo, em algum momento do jogo a gente ficou a poucas, a poucos rounds do Fallen aposentar, mané. Tem noção dessa porra? Não sei se ele ia aposentar, mas pelo que falavam, né? Pô, o quão triste seria isso, né, mano? Olha que loucura. É doideira, pô. O maluco é muito... Olha quantos anos que ele faz isso que ele faz. A qualidade e a liderança, né? O Fallen consegue finalizar agora. Vem a flecha, vai tentando segurar, vai pegar o pezinho. Ó, pontalha. Aqui acabou. Que beleza. Vamos, vamos. Calma, o homem é perigoso. Calma, segura. Se segura na cadeira. Não vai um por vez. Toma, porra. Pô, mano, isso do Gal é sacanagem, né? Vamos, porra. Aqui já foi, aqui já foi. Aí do nada... É uma merda federal. Agora a gente tá de CT, já foi o Bolt. Esse mapa aqui precisa a gente ver? Eu vou ver aqui, só pra dizer que eu vi, mas... Mas a realidade é que não tem necessidade. Já foi o Vini. A gente não sabe jogar nunca. Esse aqui não... Esse aqui dá uma tristeza do caralho, né? Ai. 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 Ai, porra. Já diria Sandy e Junior, né? Já diria Sandy e Junior. Vamos pular a tristeza, hein? Mas aqui... Mas agora vai. Tira a teima, Gal. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Vai ser nosso. Recua ainda mais, hein? Smoke na lixeira. O Feiro vai tentando ganhar espaço. Bomba sendo plantada. Legal. 3x3, bomba plantada. Eles não tem kit. Tem kit no JT. Tem kit no JT, perdão. Flop, green. Valenzão vai se aproximando. Pegou aí uma posição interessante. Esse mapa também já fez história, tá? Se não precisar, vai correndo. Ele vai escutando. Ai. Valeu. Por que a gente perde todos os pistos, mano? Pergunta honesta. Assim, é... É... Áudio brasileiro? Não, é treino ou é... Não, é estrela, né? Ah, foda-se. Ganhou o jogo. Foda-se o pistol. Não ganhamos o pistol. Beleza, Tchelo. Beleza. Ah, só que o green pegou mais uma kill. Bomba B. Pra dar emoção, perfeito. Caralho, B vive. Aí tu trouxe a informação. Plantar a C4. Dá tiro nele. Dá tiro nele. É o vinho, não é nada. Escuta, escuta, escuta. Cara, se pega na cara desse malandro. Beleza, Tchelo. Meu amigo. É agora. É só agora. Beleza, Tchelo. Acabou. Vamos, vamos. Vamos. Puta, mano. Os caras têm que ter muita mira. Pode fazer uma brincadeira dessa. Puta que pariu. Puta que pariu. Eu só quero classificar, tá ligado? Eu só quero classificar. Olha aí. Caiu. Pode falar essa porra que já dá merda. Cara, pergunto honesto. Vocês que entendem pra caralho, tá? Pô, beleza. Chegamos no Rio. Imperial no Rio de Janeiro. Foda pra caralho. Rio de Janeiro continua lindo. Qual que é a chance real da gente ganhar essa porra? Quase nada, né? É, eu boto fé. Eu posso estar errado. Eu sou leigo, né? Eu boto fé que com a galera, os caras podem sentir uma pressão, né? Com a galera presente, os adversários podem sentir uma pressão. Pode ser. Falem, caiu, Tchelo. Ah, e também o Boltalha. Não deixa ali ser um round clean. Tu viu não? E aí eles conseguem as quatro que vai passar. Passamos. Passamos a smoke. 17 segundos, 15 segundos. O flop tá sem saída. O bombe B é nosso. O outro pega a primeira aqui. O flop devolve. Grim, falem. Aqui é no drama. Viveu o drama, Bebo. Beleza, Tchelo. Não precisa ir, Tchelo. Vamos, 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 Tchelo. O pau correto aí. Ele chamou a responsabilidade pra caralho, velho. Recolheram já. Proibiram. Cara, aqui eu vou ser sincero, tá? Aqui eu vou ser sincero. Quando o Gaurejo falou, tá ótimo, não sei o que, não sei o que mais, beleza. Eu me lembro de eu ter saído do computador, tá ligado? Peguei o celular, fui comer um negócio. Quando eu liguei o celular de novo na transmissão, a gente já tava tomando, tipo assim, 11x9. Falei, cara, o que que aconteceu? O que que aconteceu, mano? Fudeu. Que porra é essa, mano? Que porra é essa? Valeu, velho. Uma 9x6 aqui. Aí. O gringo já tá com um pezinho. Falei, galera, o que que aconteceu? Aí o cara falou, não, é isso mesmo. Sabe o bagulho que me irrita muito, cara? O jogador de CS, das antigas, né? Não é que joga tem um tempo. Não fico mais surpreso com nada, né? Aí tu tá vendo o jogo 9x6, aí vira pra 11x9. Aí tu vira pra ele e fala assim, o que que aconteceu, mano? Aí fala, não, CS é isso aí mesmo, irmão. CS é isso aí mesmo. Porque ganhou o pistol, aí quebra a economia depois, aí depois matou no terceiro round, aí quebra a economia dos caras. Aí pra voltar, agora só com 4 zigzals e 7 algo pra fazer sem utilitário no eco seco, lá pro round 18, pra fazer o 18x7. Se fizer o 18x7, aí é 18x18. Tá tudo assim, irmão. Tá ligado? Impossível entender. Aí fica o Marcial e o João tentando me explicar a parada. É uma doideira. Por exemplo, tava, tipo assim, 14x11 pros caras. Aí vira o João e fala assim, se a gente fizer o 12, a gente faz o 15. Fala, mas como assim? Não tô entendendo. Fala, como assim? Como é que é? Tá ligado? Como é que é isso? Não, porque quebra os caras. Vão ter que fazer eco seco sem utilitária ou só com granada. E aí eles vão fazer a granada e a molotov, só que só com uma ALG. Ou ele vai dropar a ALP, dependendo de quem for, joga de uma ALP só. Valeu, irmão. Foda-se. Então tá bom. Vai. Tá pro caralho. Eles acham que tu entende pra caralho, né? Aí tu fala, ah, tá, entendi. Ah, não. Fala em também. A gordurinha que a gente pegou no primeiro lado. Ó, um eco, Tigrão. Um eco. Um 9x8. Vê no bombe B. Tá o Boltalha lá, junto com ele. Já tá pulando o Vini. Vai lá ver o elo dos caras. O do prata. Caio, Vini. Caio, Boltalha. Caio, Tchelo. Meus amigos, meus amigos. Aí, ó a merda aí, ó. A merda lá. Ó a merda aí. Foi essa hora que eu voltei. Será que eu sou a sorte da Imperial? Porque pro Vasco eu já percebi que eu dou azar. Que eu vejo todos os jogos de tal, uma merda, né? De repente eu posso ser a sorte de alguma coisa, né? Mas também não é da Imperial. Porque eu fiquei vendo o jogo e a gente foi pra prorrogação também um milhão de vezes. Os caras vão, né? É isso também, não. Ainda vou achar. Um frag sai. Um frag sai. Saiu. Que eles vêm na correria. Beleza, Fallen. Beleza, Fallen. Vamos. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Esse é nosso. Beleza, professor. Uh! Vamos! Vamos! Cinco quilos do Fallen. Porra, ele é uma pica voadora de asa, né? O cameraman lixo tirou dele, velho. Vamos! Porra. O gal putado com o cameraman, tá vendo? É isso que eu tô falando do gal leio, mano. Se ele soltasse um palavrão, o cameraman vai chupar um peru, filha da puta. Vai tomar no teu curra pra bota a porra da câmera no Fallen, rombado. Acho que ele não pode fazer essa porra por causa da transmissão, né? Viajei. É a mesma coisa que eu falar isso no jogo do Atlético, né? Mas, porra, não tem sentido nenhum, né? É verdade. Não, então esquece o que eu falei. Mas ele tem que tomar cuidado dessa porra. Eu compro aquele saco de boxe, pô. Levanta e já dá dez socos e senta de novo. Ei, Cido, Fallen o maluco não deixou, velho. É inacreditável, Tigrão. É inacreditável, velho. Pô, o cara mata um, o cara mata dois. O cara é o Fallen. Ele tá no bombe dele e o cara atira dele, velho. É foda. Calma, 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 calma. Olha o refleto que ela achou, amor, calma, amor. Olha aí, olha aí, olha aí. Ai, proa! Que isso, velho. Grafita. Pô, ele é muito pico, mano. Entendi. Então toma um do Cello. Não, não. Reposicionou. 3x4. Beleza, Cello. Só varado, velho. Varado. A gente vai ter que ir, Tigrão. A gente vai ter que ir. Oi, tem uma outra. Beleza. Tem uma outra parada. Desconfia, filho. Desconfia, meu irmão. Desconfia. Tem uma outra parada também que é muito comum, que é o seguinte. O ruim, como eu, o desinformado, às vezes comemora a kill dos inimigos, entendeu? Porque às vezes a câmera vai, a câmera volta, a câmera vem, a câmera vai. Daqui a pouco tá a câmera do outro cara. Aí o cara vai e mata, tá ligado? Aí tu fala, vamos? Aí tu, opa, vamos pra onde, galera? Tá pro buraco, hein? Vamos se fuder aqui se não mudar, tá ligado? Pô, dá um nervoso do caralho, que pariu, mano. Olha, 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 olha. Demensa, Peres! E aí? Não matou. Pô, esse cara gritando me deu muita raiva, velho. Puta que pariu. E, tipo assim, pô, eu entendi que os caras tão gritando porque o cello grita também e faz parte. Não tem jeito, tá ligado? Mas, pô, vai tomar no cu, pô. Olha o teu cabelo, pô. Cabelo de otário, parece o meu, cara. Pô, vai se fuder. Porra, bigorra de escroto do caralho, cara. Porra. Pelo amor de Deus, pô. Pato plantado, 5x3, vira 3x3, porque o Fê trabalha no bombear. Cai agora o Raul Zero, que a gente sabe que é um jogador. A gente sabe que é um jogador. Ó. Pressão, pressão. O que a gente tem pra atacar nesse cara? Clica essa bomba. Só clica a bomba. Beleza. Aqui eu... Esse aqui eu admito que eu falei igual o Vasco. Esse aqui eu falei merda no grupo. Só que falaram mais merda. Não vou revelar nomes, tá ligado? Mas falaram mais merda. Esse aqui é o lance que tu fala assim... Ih, galera, vai dar merda, hein? Aí já vem os comentários. Não sei o que que fulano tá jogando. Pô, vai tomar no cu. Isso aí já deveria ter aposentado. Isso aí não deveria nem ter começado. Isso aí não sei o que, não sei o que lá. Na hora, assim, instantaneamente. Aí eu já penso assim, pô, graças a Deus eu falei... Poxa, galera, acho que não vai dar. Porque a galera vem forte. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Não faz isso comigo. Acha. Tá 13 a 11. Beleza, feita. Beleza! Porra! O Fer é muito... Tem jeito. Rio de Janeiro, né, amigão? Tem jeito. Tô falando. Esse cara vai... Toma. RJ. O cara metiu. É o Tielo. Tem que confiar. É o Tielo. O bicho tá 26 kills. É que ele pegou 40, né? Sombrinha. 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 Bracinho. Toma. Clean. Clean. Clean, tigrão. Clean. Tomou. Calma, calma. Ele é perigoso. Ele é perigoso. Ele é perigoso, né? Ele é perigoso, né? Beleza! Ele tá fãs com fãs com fãs. É o tempo deles, porra! Ele é perigoso, né? Atira! 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 Caiu uma arida. Coisa linda. Caiu dois de cada lado. Caiu o nosso bombeiro. Coisa empatada. 30 segundos. A B é deles. C4 vai ser plantada. Coisa linda, fãs. Coisa linda! Dois pra cada lado. Merda. Não, eu errei. A gente tá bem financeiramente, mano. Pra ir ou pra guardar? Dá pra ir. Dá pra ir. Dá pra ir. E vai. Vaza. Vaza. Tá vazando, velho. Guardou. 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 Mano, se fizer os frags de saída, é muito da hora. É. Zero mesmo. Fecha a saída. Fecha a saída. É o que a gente tá. Fechamos. Toma. Continua fechando. Continua fechando a saída. Tudo que o Tigrão fala, eu concordo, tá ligado? Tem que fechar a saída. Ele fala. Eu pareço aqueles assistentes técnicos, tá ligado? Técnico fala, tem que fechar a saída. Eu ficava falando assim, tem que fechar a saída, galera. Eu vou fechar a saída. Fecha a saída! Pra ver se alguém me escutar, mas ninguém me escutava. Valeu, 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 valeu. Beleza, Fer. Isso, vai indo, Fendi. Vai indo. Beleza, burra! Oh, 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 oh! Cara, ele é muito bizarro, né? Eles vão ter que guardar. Eles vão ter que guardar, Tigrão. Olha a grana dele. Guarda, Rufo, guarda. Eles vão ficar fodidos pro último, mano. Eles estão prontinhos pra acusar a smoke. Eles vão cem por cento, ó. Aqui eu vi merda também. Caralho! Meu Deus. Porra, aqui, cara. Geral no trenzinho, alegria. Ele erra o tiro. Tiro era muito difícil. Fallen. 3x1. Fer vai ter que ir. Ele não viu passar. Vai ter que ir. Essa bolsa não tá dando a bola, né? Resteza, cara. Caiu o Boltz. Caiu o Fer. O Fallen devolve. Vai tomando bastante dano. Flop. O Vini ainda tá no bombe. Já apagam as molotov. Tchelo vai passando ali pra água. Os dois estão juntos. Tem pouca bala. Não tem muita bala. E vai brigar. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Essas smoke aí. Vai ser uma carnificina pra um dos lados, velho. Que seja o nosso. Caiu. O Tchelo. Fallen. Vini. Caralho. Que agonia, mano. Dá nervoso de ver o vídeo, velho. De novo. Por favor, professor. Por favor, professor. Tu vê que é no detalhe. Caralho, é muito no detalhe, né? Esse bagulho do timing é muito doido, mano. Muito doido. O Tchelo voltou pra posição aí, ó. É muita agonia, pô. Esse aí foi o Tchelo. Consegue outra kill? Um de HP no Tchelo. O Flop consegue aqui no Boltz. Ele era o que tava zoado. Tchelo. 26 segundos. O Tchelo continua com um de HP. O Flop vai girando. Cai agora o Tchelo. 20 segundos. O Vini tá esperando. O Fer já colou junto. A C4, o Tchelo e o Sapão. Eles vão ter que vir. O Feng tá vindo, ó. Faz a Molotov. O Cameraman não pegou, mas o Vini matou. Beleza. Beleza. Vamos. Vamos. O Cameraman perdeu todas as skills, mano. Bissar. Beleza, beleza. Tchelo. Vamos. O Cameraman na troca. Os caras tão morrendo no meio da troca, pô. Da câmera de um pro outro. É bizarro. O Vini tá esperando. Eu tô incompetente, Cameraman. Filha da puta. Pega uma kill. Já fala a bomba aqui. Segunda kill. Ai, como não morreu? Que cara agora morre. Beleza. Calma. 5x2. Eles são perigosos. Calma, Vini. Reposiciona. Eles são perigosos. Você não pode morrer, Vini. Você não pode morrer, Vini. Você não pode morrer, Vini. Morreu. Morreu, Gal. Olha o próximo que não pode morrer. Vai. Beleza, Fallen. Muito bom, filho. Caralho. É que tu nem... Só vê a pontinha, ó. Ó, 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 ó. Ai. Beleza, Fallen. Puta que pariu? Fallen. Ele só parece de cantinho. Mais um, x3, velho. Mais um. É o verde. Vambora. Vamos, vamos, vamos. Vai pegar o pezinho. Desistindo do pezinho. Fá, Tielo. Ele tá onde? Calma. Ele abriu o espaço, né? Abriu o espaço. Vai entrando já. O Boulds e o Fallen. Opa. Beleza, Boulds. Não precisa, não precisa. Não precisa, não precisa abrir. Vem flash. Vai. Calma. Caralho, nervoso, cara, de ver de novo. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Ai. Tem... Cara, tá pelas costas, hein? O Fer tá pelas costas, ó. Ó. Ele viu. Ele viu o cano. Beleza, Fer. Cara, a gente tá com essa... É sério. A gente tem tempo. A gente pode trabalhar o mapa. O Fer não futebol. Perdeu o bracinho. Tira o Adalho. Vem a Molotov. Ele faz reposicionar. Vai entrar os dois juntos. Fernando fucking Alvarenga. Ele me deu pra ver. Caralho. Aqui eu também achei que ia dar merda, tá? Foi no Fallen, cameraman. Aqui é bizarro. Caralho. Pô, e tipo assim, pô, com todo respeito, né? Uma empresa bilionária... Quem é que produz o CS? Quem é que produz o CS? Não perdi, não. Blizzard? É Blizzard? Não é Blizzard, não, né? É a Valve, pô. Que Blizzard. Onde é que eu tirei a Blizzard? Foda-se. Pô, não ter uma tela dividida com as duas câmeras é uma loucura, né? Tipo assim, não existe isso, mano. Não é deles. Mas tem essa opção de colocar isso no spec, por exemplo? Deveria ter, pô. Deveria ser da equipe que faz a... Deveria ser da equipe que faz a... A transmissão também, né? Mas, pô, tem que ter tela dividida aqui, pô. Pra ver cada um a ótica de um, pô. Cara, ele pode olhar várias vezes pra cá e não ver, ó. De novo, né? De novo, não vai ver ninguém. Põe no Fallen, seu lixo! Seu lixo! Respeita a história do Fallen, seu lixo! Você sabe, Fê. Você sabe disso. Vai ser boa a plantada. A presa tá na toca, Tigrão. Ele é o coelho. O rei Zerk é o coelho. A Sauru Gauri já tava pelo caralho. Começou a falar umas frases de maluco, tá ligado? O Fer é o quê? Qual animal, Fê? Ele é a morte. Que tipo de animal é o Fer? Olha lá. Ele tava doidão, Fê. Ele é a morte, porra. Ele tava consumido pela loucura da Imperial, porra. Sai da toca, coelho! Sai da toca, coelho! Ai, coelho saiu da toca. Bora, bora. Ai, o coelho saiu da toca. Tá, Vini. Traz essa pra nós, Vini. Caralho. Você também foi um azar do caralho, cara. Porra! Valeu, valeu, valeu. Tem mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um... Vem a Molotov. A gente vai olhar. Beleza, a trade veio. Cai. O Vini também, a trade não é boa. 3x4. Vantagem agora, faltando 25 segundos. É, do time do call. O Fallen vai fazer a Molotov do bombe. Depois disso, o fundo pode avançar. Caralho. O Fer faz. Cai, o Fer, o Rauser que entra. Rauser que tenta mais um tiro. A gente tem que matar três muito rápido. Vamos pra prorrogação. Puta, moleque. Caralho. Tipo assim, eu tô lembrando dos momentos que eu passei. E venço a porra. Falando, caralho. Indorgação de novo. Os caras vão voltar mais forte. Os caras vão voltar psicológico melhor, tá ligado? Pô, sei lá, irmão. Ah, não. Foda-se só. Vou desculpar. Cai, o Cello. Ainda tem o Vini, o Boltz. Vem a flash pro fundo. A Smoke vem, já tem aí, né? Bastante tempo da bomba passou. Ele tá defusando. Lida, botão. Pô. Bravo. Porra. Vamos. Quem não viu o Bruno esse lance é maluco. Puta que pariu, viado. Caralho. Esse esquece, porra. Porra. Lida, botão. Lida, botão. Vamos, moleque. Terra é legal, velho. Dois terra é muito legal. É o Boltz, porra. Não tem jeito, caralho. Puta malu, caralho. Mas calma, que é 4x2. E os caras tiram. Caralho, bota carinho. Bota carinho. Bota carinho. Bota carinho. Feira e Fallen. Feira e Fallen. Feira e Fallen. Quem aparece primeiro? Fallen. Fallen é coadinho ali, né? E o Feira aqui, ele humilha o cara. Humilha. Ele humilha o ruim. Volen, ó, ó, ó. Volen, volen, volen. Fica putaço, velho. Ele vem e... Ele vem um jogador brilhante. 5x4. Meu Deus. O Fallen matou o JT aqui. Eu tô na frente, eu acho. Ah, é, porque piscou a tela do... Onde vocês estão aí? Fala pra mim que eu pauso. Piscou a tela do Gal. Pô, irmão, quando o Gal falou essa porra, onde vocês estão? Fala pra mim que eu pauso. Eu dei um grito, eu falei, não vai pausar não, filha da puta. Não pausa não, cara. 1 e 10. 1 e 9. Tá maluco, pô? 1 e 7. Fer, bora, Fer. Bora, Fer. É maluco, cara. 1 e 3. 1 e 2. Aqui tá 4x2. Beleza. Cheguei. 58. 57. 56. 4x2. Pra ir pro Major. Pra ir pro Major. Pô, outra parada aqui. Eu sei que esse é um grande momento, mas tipo assim, quando ele mira num companheiro de time, você não passa na cabeça dele de dar um tiro no próprio companheiro, é maluco, pô. Igual quando tá com o celular num precipício, tu tá com o teu celular, mexendo no teu celular pra fora da varanda. Aí tu fala, cara, e se eu jogasse essa porra lá embaixo? Tá com essa porra? Tá ligado essa parada? Pô, e se eu pegasse meu telefone agora, eles patifacem no chão, mano. Às vezes tua cabeça faz essas porra de loucura. Pô, se não passa na cabeça dele, eu falo assim, pô, e se eu atirasse agora de enrolher nele? Uma perna. Porra. Não é coisa de maluco, não. Não vai me pagar de maluco, não. Pega esse ruim, pega esse ruim. Eles ficam nervosos, mas eles plantarem essa mão pra gente é uma loucura. Fing é perigoso. Tem o nosso filme por trás. É o Fing. É o Fing. A gente vai sair. É o Fing. Tem gente, pô. Não, e aqui, mano, que não filmou a gente defusando, né? Falei, caralho, isso aí que defusou, mano. Vamos no Benchor, porra! Vamos no Benchor! Porra, desespero do caralho, mano. Vamos no Benchor! Vamos no Benchor! Muito foda, mano. Muito foda. Tá maluco. Do caralho, do caralho, do caralho. Ai, caralho, velho! Vamos, porra! Pô, mano, muito foda. Tipo assim, cara. Por tudo, né, mano? Pela comunidade, pelos jogadores. Pô, tá maluco, tá ligado? É muito foda, mano. Eles merecem pra caralho. Eu já falei essa parada, né? Eu não tenho intimidade muito com eles, assim, sendo sincero. Tipo, com o Fer, com o Fallen, não tenho intimidade nenhuma, assim, só de internet. Com o Cello, eu nem seguia ele na rede social. Fiquei até com vergonha, mano. Segui ele no Twitter, mas também não conhecia. Eu não sou um cara do CS, né? O Vini também não. Tipo, eu não sou íntimo dele. Só o Boltz que eu sou mais íntimo, assim, da gente conversar mais. Inclusive, eu falei, pô, o Boltz tem uma parte fundamental no que eu sou hoje é por causa do Boltz. Sou muito grato a ele. Ele é muito foda mesmo. Então, pô, impossível. Mas, assim, eu tenho uma admiração pelos caras, você tá ligado? Pela história deles. Eu acho do caralho. Teve até uma, porra, um debate aí esses dias de, tipo, há um tempinho atrás, né? Que é a maior figura do esporte brasileiro e, pô, sem dúvida nenhuma, é o Fallen, assim, mano. É bizarro a dimensão que um cara desse tem, saco é? Muito foda, mano. Fiquei muito feliz. Tinha que ser desse jeito, né, mano? Assim, da melhor forma possível. Se vai ganhar o Major, se não vai ganhar o Major, como a galera falou, pô, eu não tenho esse conhecimento, acho que é difícil pra caralho, é difícil pra caralho. Mas só de estar aqui no Rio com essa galera, que não é só a galera carioca, né? A galera vai vir de outros lugares pra cá. Vai ser do caralho, mano. Acho que encerra, né, uma página aí. Especificamente falando do Fallen, eu não sei os outros. Quer dizer, os outros vão continuar certamente, eu não sei se o Fer vai continuar, mas fecha um ciclo muito foda, né? Muito bonito, tá ligado? Dá parada. Eu fiquei feliz pra caralho, mano. Fiquei feliz pelo Gal, pô, essa emoção dele aí que é uma emoção, pô, genuína, né? Um cara que, porra, vive isso desde sempre. E, porra, hoje é o trabalho dele, mas não deixa de ser a diversão e a emoção. Muito foda, mano. Fiquei muito emocionado e feliz pra caralho porque... Porra, porque é foda, porra. É nóis, é Brasil pra caralho. Os caras gritando lá com vontade de sair na mão com esse maluquinho aí. Mas, obviamente, que eu ia perder pra ele na porrada lá. Quer dizer, você vê que aquele cara ali, mano, acho que ele não é, hein? Pai, é treinado, capacitado, vacinado, tá? Vai brincando, pô.